E aí galera, aqui é o Falaraba e o Amparei do QP3, hoje aqui com mais um vídeo pessoal, mais um episódio aqui da nossa série, não é que os Estados Unidos da América aqui no TNO, pessoal, vamos lá então. Seguinte, a gente já tava se preparando aí pra poder realizar uma invasão em grande escala aí, né, do Reich, e a gente vai invadir aqui mais um pouco também, então vamos lá, né, deixa eu só ativar o Lodiplo. Bem, voltando aí pessoal, vamos lá então, primeiramente esse cara aqui vai desaparecer aqui do mapa, deixa eu ver os outros, vocês estão aí, ok, vocês estão ali. Ok, e esses estão indo pra lá, ok. A gente ainda tá treinando mais, perfeito, 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 perfeito. Vamos treinar a Infanteria normal também? Vamos ver isso pessoal? Será que dá? Não, 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 é melhor não então. Deixa aí a gente treinar a Infanteria de Elite, depois a gente já vê o que a gente faz. Ok. Vem aqui assim. Estados Unidos da América, nossa senhora. Vai ser complicado hein pessoal, vai ser complicado. Vamos já começar a precisar, mas aí melhor. Ai, ai, ai. Deixa eu ver que uma coisa. Pode ser esse, ok. 20 de janeiro de 69, ok. Esse aqui também. Queria alguma coisa que realmente melhorasse, né. Que realmente ajudasse. Vamos melhorar esse aqui também, vai. 154 dias, tá de boa. Ixi, esses caras aqui na África. Não tô gostando nada dessa brincadeira hein, velho. Não tô gostando nada dessa brincadeira. África dos tem quantas divisões? 29. Esse aqui tem 25, 30, ok. Vai ser complicado ali na África também. Qualquer uma defesa de conflito de paz. Ah, deve ser a gente. Deve ser a gente que a gente pegou aquele cara agora. É, ok. Perfeito. Perfeito. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não dá pra pôr, velho. Entendendo nada. Enfim, agora. Esses homens são quantos? 36. A gente vai tá pôr neles aonde? A gente vai tá pôr neles aqui, ó. Na Hungria. Eles vão ser responsáveis por acabar com a Hungria. Vamos lá, quero todo mundo ainda se movimentando. Cara, todo mundo ainda se movimentando. Nossa, quando a gente veio aqui, mais poder de comando. Ah, mas a gente tinha a invasão do Brasil também planeada, né? É, é mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente acaba com o Brasil então primeiro. Quem é que tá aqui? São esses caras, né? 60 divisões. O Brasil tem quantas no máximo? 35. Seguinte, o Brasil... Ah, ok. É a gente que tá garantindo a independência dele, ok. Vamos lá. Acabar com o Brasil. Vamos, homens. Vamos, homens. Avançando, avançando. Vamos chamar todo mundo também. Já que é pra chamar todo mundo, a gente chama todo mundo também. Bora, bora. Vai avançando, vai avançando, vai avançando. A gente conseguir encolar aí os caras, vai ser top. Por isso, vai avançando. A gente tá quase, tá quase com o poder de comando suficiente, hein, pessoal? Quase, 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 hein? Esses caras aqui vão ajudar a gente? Como é que é? Eles não vão aceitar? Hmm. A gente vai ter que fazer ali uma brincadeira depois, então. Caridade pra todos. Ah, faz isso aqui, então. Uh-huh. Opa, sim de poder de comando, pessoal. Vou fazer aqui, core-se e já volto, ok? Ok, pessoal. Já fiz core aqui no Chile inteiro, aqui em tudo. E quase na Argentina é toda. Né? Então a gente tá de boaça aí. Vamos lá, vamos lá, então. Nossa, sobrou um monte de arma só dali, tá vendo? Só dali já sobrou um monte de arma. Vamos lá, tenta avançar pra aqui, fiote. Quais decisões que a gente tem pra fazer, velho? Não quero fazer essas decisões aí. Lutou contra a pobreza. Né. A gente tem assuntos mais importantes pra tratar. Bora, bora, avança ali. Queria ver se a gente encolava esses caras, né, velho? Esses caras tão no agressivo, tão. Ó, esse aqui já foi encolado. Ah não, não foi, quase. Opa, 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 opa. Eu ouvi esse barulhinho. Deve ter salvado o outro. Vou pôr aqui assim. Aqui assim. O pessoal já tá tudo aqui também. Sei que também já vai logo pro caramba. É, não sei se o Reich... Ah, o Speer tá, tá, tem acesso ao nosso mercado. É a única nação do mundo que tem. Ok, ok. Mas ele depois consegue trocar através dos outros caras que devem ter acesso a outros mercados. Não é? Ou não? É, como a Ucrânia que troca com esses caras. Que eles, por sua vez, devem trocar com outros, né? Deixa eu ver. A Ucrânia troca com este. Que é Samara. Só troca com a Ucrânia, ok. E com o Este. Então só troca com a Ucrânia, ok. Só troca com esse então. Não tem mais do que isso, ok. Não é assim tão mal. Nacional socialismo naturalizado. What the... Que que é isso, velho? Como assim, velho? Como assim nacional socialismo naturalizado, velho? O que que isso quer dizer, velho? Brasil. Você vai cair, velho. Desculpa lá te informar. Mas a sua hora chegou, velho. Você não tá conseguindo parar as tropas. Ah, velho. Eu não sei se vai dar tempo pra gente invadir o Reich, hein, pessoal. Eu já tô vendo aqui, porra. Eu queria mesmo invadir o Reich nesse episódio. Mas se não der também, né? Se não der não tem mal. Eu não vou invadir, pessoal. Porque a gente não pode começar uma guerra com o Reich enquanto não tá lá o nosso exército inteiro, tá ligado? A gente precisa a força toda lá. A gente precisa a força toda, velho. E aqui tem 60 divisões que, querendo ou não, podem ajudar muito. E vão ajudar muito. 60 divisões aí totaliza, né? Um total de 522 mil homens. Ou seja, isso de certeza fará diferença no conflito. Golpe. Todo dia um golpe de estado novo. Todo dia uma coisa nova. Complicado, complicado. Ok. Bosta. Dá pra fazer mais nada aqui? Esse aqui, então. É, Brasil. Complicou pra você, né? Complicou pra você. Ah, os caras aqui já começaram finalmente. Tem divisão da África do Sul aqui e tudo, velho. Ai, ai. Opa, sem poder político. Já volto. Bem, mais uns coros foram feitos aí na Argentina. Tudo mais, tudo mais. Vamos lá. Esse conflito com o Brasil é demorado, velho. Amazonas aí é complicado. Complicado, tá entrando pela Amazonas aí. Pessoal, essas decisões aí da... Decisões aí da política, não sei o quê. Eu só tô clicando aí mais ou menos o que eu acho que tem que ser, hein? Eu não sei muito bem disso. Senão eu conheço muito bem. Nossa. Mais 24, ok. Ahn... O que é que aconteceu aqui? Os caras se dividiram. Ai, viraram fantoche aí. Então vamos fazer o seguinte. Calma, calma, calma. Esses aqui, então... São pra aqui. Ai, ai. Complicado. Já dividiram aí. E viraram fantoche do Reich. Ai, ai. Ai, ai. Perfeito, perfeito. Ah, mas eu acho que a gente tá forte o suficiente pra acabar com eles. Acho que a gente tá forte o suficiente pra isso. Opa, a Brasília tá logo ali, hein, pessoal. Brasília tá logo ali. Bora, bora, bora. O que a gente tem pra produzir? Charles F. Adams. Esse aqui, então... Justiça, não sei o que. Mais 50 de poder político. Agradeço. Opa, será que a gente vai conseguir encurralar essa divisão aqui? Isso mesmo, perfeito. Oi, oi, a gente encurralou outra também. Bora que a gente vai entrar no Rio de Janeiro. Filha da... Ai, eu só queria tirar o negócio, velho. Austrália testou a sua primeira bomba nuclear. Hell, nah. Aí você me zoa, velho. Vamos encurralar, né, por enquanto, já que ainda não chegou aqui o pessoal. Uhum. Nossa, tudo demora um tempão. Vai ser, vai. Niterói. E depois Rio de Janeiro vai estar encurralado. Exatamente. Você pode continuar, Fiat. Você pode continuar. A gente tem que melhorar, do perfeito. Hum... Vamos melhorar isso aqui. Vixe, fora. O cara fugiu só, ele saiu só do Rio de Janeiro, só fugiu. Ok. Ninguém quer pegar Brasília? Pega aqui Brasília, por favor. Dá licença aí. Uma base aérea aí também que eles estão usando. Isso não tá sendo engraçado. Nossa, velho. Eles tiveram muitas casualidades. Será que se a gente pegar aí Brasília, eles se capitulam ou como é que é? Não. É, o Brasil vai resistir, hein, pessoal. Vai resistir durante um tempinho. Esse episódio vai ser só pro Brasil. Me temo que vai ter que ser, pessoal. Mas assim, até é bom, porque depois a gente tem um episódio só pra tratar do Reich, tá ligado? Depois a gente fica com o episódio só pra tratar do Reich. Opa, ali já pegaram um pedaço também. Mas 50 de poder político? Ui. É o que eu digo, pessoal. Com poder político, você me compra, velho. Com poder político, você me compra, velho. É que nem aqui a gente pode, velho. A gente tá tão avançado que a gente tá sofrendo com isso, velho. A gente não tá podendo pesquisar muita coisa. Bora, pessoal. Bora, pessoal. É pra avançar. É pra avançar nesse trem, velho. É pra avançar nesse trem. África do Sul derrotou esses caras, velho. Isso ficou pra África do Sul. Hell, né? Ok. Muito bem, África do Sul. Muito bem. Faz aí a cor disso aí depois. Quer dizer, se a resistência der isso aí, mais cedo ou mais tarde, isso vai virar a cor da África do Sul automático. Por causa do mod que a gente tem. Muito da hora. República de Murmansk. Avança, avança, fiote. Avança, fiote. É, Brasil. É, Brasil. O que você era, o que você é, hein? O que você era, o que você é. Brasil. A gente tá se vingando pela Copa do Mundo que eles ganharam. É, depois tem o Uruguai ali, né? O Uruguai tá tipo, se eu não mexer, ninguém vai ver que eu tô aqui. Mas é Uruguai, isso não funciona assim. Isso não funciona assim. Desculpa aí te informar, mas... Antiaéreo melhorado. Perfeitíssimo. Perfeitíssimo. Gostei, gostei, gostei. Nem os helicópteros dá pra melhorar mais, velho. Já atingiu... A gente já atingiu o máximo em tudo, velho. Qualquer coisa que a gente for pesquisar agora, então, vai demorar um tempão. Pesquisa então isso aqui, vai. É o que demora menos dos... Dos que demoram mais, é o que demoram menos. Bora lá, bora lá. Avançando, avançando. Vamos avançar pra aqui. Ui, Salvador é a nova capital? Velho, você perder durante uma guerra uma cidade que se chama Vitória da Conquista. Eu já capitulava logo ali. Tá, é doido. Ah, claro que vai ter ali gente, né, velho. Claro que vai ter ali gente, sabia. Ok. Ai, 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 ai. Tô entendendo porra nenhuma. Instituições una-americanas. Hum, será que com isso aqui a gente vai ter chance de unir com o Canadá? Vamos fazer isso pelo Simple Now. Cadê de Santana? Vamos pegar lá aquilo. Campanha já começou. Vamos ver a campanha aqui também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que se a gente pegar essa próxima capital deles, eles capitulam já. Não é possível, velho. Deixa eu ver. Quase, tá quase. Filha da porra, velho. Tá quase esse Brasil aí. Vamos pegar mais umas cidadezinhas aqui e já... A gente já acaba com eles. Ô, Brasil, pela moda santa, velho. Bora, 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 bora. Ok, vamos fazer agora isso aqui. Tá quase, velho. Acho que se a gente pegar aí Maceió, ele já capitulou. É o que eu disse, é o que eu disse. Capitularam. Bem, voltando aí, pessoal, o Brasil finalmente capitulou. Agora com esse poder político, eu vou tentar fazer cor aqui o máximo que eu puder e já volto, ok? Bem, já fiz aí, pessoal. Olha só, como vocês podem ver, já fiz aqui vários cores. O único que falta pra fazer cor aqui na Argentina é isso. Até a ilhinha aqui da Páscoa eu já fiz. E depois só falta o Brasil, né? Pra gente ter aqui cor tudo. A gente tá aí de boaça. E depois a gente começar a expandir ali na Europa cada vez mais. Enfim, pessoal. Enfim. Próximo episódio, então, a gente vai ter que conquistar o Reich. Agora, deixa eu ver onde é que a gente pode pôr esses caras aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá. Como é que tá bem? Aqui eles vão lançar bem. 64 divisões. Eu acho que não faz mal a gente reforçar aqui essa linha. Tá ligado? Faz aqui assim. A gente reforça essa linha porque eu tô vendo que em alguns lugares aqui, vários lugares na real, a gente tá com menos divisões. Vai ter alguns lugares que a gente vai puxar muito forte e a gente vai ir pelas costas do Reich por aqui, por exemplo. Aqui, aqui. Mas, né? Aqui também, por aqui assim, ó. Ah, aqui a gente também precisava de gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui até pode ter um comandante. Ah, não. A gente não tem mais. Vem por aqui assim. Mas é isso, pessoal. É isso. Brasil derrotado. Não, Uruguai. Uruguai. Quer dizer, a gente pega já Uruguai, será? A gente pega Uruguai. A gente pega Uruguai depois. Mas é isso, pessoal. É isso. Então eu vou estar fazendo o seguinte. Este episódio vai ficando por aqui. O próximo episódio aí vai ser a grande invasão aí do Reich. Muito provavelmente a Terceira Guerra Mundial vai começar. Mas é isso, pessoal. Então eu vou estar fazendo o seguinte. Este episódio vai ficando por aqui. Espero muito mesmo que tenham gostado. Então como eu gostei. Valeu, falou. Fui.